Bom dia a todos, havendo quórum, declaro aberta a 36ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Cível, justifico a ausência do desembargador Luiz Vitório Camolês em razão de sufruto de férias, saúdo a eminente desembargadora Eva Evangelista, membro titular desta Primeira Câmara Cível, também saúdo o embador Júnior Alberto, titular da Segunda Câmara Cível convocado para esta sessão, também saúdo o eminente procurador, o doutor Piderajara Albuquerque, e cumprimento os advogados presentes na tribuna virtual, e aqui visualizo o doutor Andressa, o doutor Lucas, a doutora Kátia, o doutor Matheus, e entrou agora também o doutor André. Eu cumprimento também os servidores desta casa, eu passo na pessoa da nossa secretária da sessão, a doutora Márcia. Não havendo impugnações, a ata da 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2021, eu dou por aprovado. O registro que serão retirados de pauta, os itens 2, o item 2, ele depende da participação de vador Luiz Camulês, e o item 9, que é com a participação de vadora Denise, que foi retirado por determinação da relatora. Então, o item 2 e o item 9 ficam retirados da nossa pauta. Então, no caso, o item 9, haveria sustentação da doutora Kátia Siqueira Salles. Esse já não vai acontecer, tá? O item 2, então, vai de item 9. Aí fica retirado. Havendo pedido de sustentação oral, com preferências, passaremos, então, ao item 1 da pauta, que é a sustentação da doutora Andressa Mello Siqueira, advogada da telefônica. No caso, chama julgamento, apelação cível 700.691, dígito 66, 2020, da minha relatoria, apelante Bento Alberto, advogado Williams Polis Matovani, apelado telefônica Brasil S.A., advogado Wilker Balherdeira Lopes. Neste efeito, deixe-me verificar. Neste efeito, doutora Andressa, já tem a linha de voto, ela é favorável, no caso, a telefônica. O encaminhamento de voto, a minha relatoria, foi no sentido de desprover o apelo e foi acompanhado pelo desembargador, pela advogadora, é, advogador Gilberto. A senhora deseja fazer sustentação oral? Bom dia, excelência, mais uma vez. Não, dispense. Nesse caso, fica prejudicado, não vou tomar o tempo dos senhores e desejo desde já uma ótima sessão, um ótimo trabalho e até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço, bom trabalho. Obrigada. Proclamo, então, o resultado. Decide a primeira câmera cível, a unanimidade, desprover o apelo nos termos do voto do relator das linhas digitais. Próximo item, com pedido de sustentação oral, é o item 7. Chama a julgamento agravo de instrumento 1.620.59.2021 da Relatoria de Zimbardores Evangelista agravante TAM Linhas Aéreas S.A. advogada Isabela Bospolo Câmara, advogados Guilherme Rizzo Amaral, Matheus Lima Sena, Rodrigo Custarós Cantale, e agravado Figueira e Mantilha Limitada, que é CEDIAC, Centro de Diagnóstico por Imagem, advogados Alberto Bardavil Neto e Bruno Lameira Pitani. E eu já consulto o doutor advogado que deseja a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Senhor presidente, eu gostaria de indagar, vossa excelência, o desembargador Junho Alberto, se apareceu o voto para os senhores. Apareceu? Pois para mim não está aparecendo. Eu já entrei aqui no gerenciador de arquivos para poder... Não aparece para mim. Deixa eu verificar. É, estou visualizando aqui, de verdade. Está aí. Mas eu fiquei preocupada, porque o sistema, aqui para mim não aparece. Mas eu já verifiquei em gerenciador, gerenciador de arquivos e tudo com ele. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, doutor Matheus, é isso que vai fazer a sustentação? Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, senhor presidente. Matheus Lima Sena, advogado da TAM Linhas Aéreas, né? Perfeito, senhor presidente. Nesse caso, só me permite, no caso, a TAM Linhas Aéreas é agravante. E a linha de voto foi no sentido da provimento. Foi acompanhado por mim e pelo desembargador Junho Alberto. O senhor deseja fazer a sustentação oral? Não, excelência. Nessas condições, não. Eu dispenso. Só desculpa, senhor presidente, foi por maioria, é isso? Não, unânime. Unânime, ah, tá. O desembargador me permita, só um instantinho, que eu vou confirmar o voto do gerenciador de arquivos, porque ele não aparece para mim. Apareceu um outro número. Foi não, Eduardo, pode dar vontade. Obrigado. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Não sei. A ideia também é. Ainda estou à procura dele. Está aparecendo outro número. Só para confirmar o número que tem aqui no sistema. Vou informar, Boa Excelência, que desde ontem estou com um problema de conexão, inclusive, para incluir os votos, propostas de acordos, no julgamento virtual. Problema muito sério aqui. Tanto é que agora desapareceu esse voto. A tecnologia tem essas... É, faz parte, mas não consegui colocar os processos para julgamento. Exato. Excelência, o processo é o 100-389-57? Não, é o processo 1.620.59, que é o item 7 da pauta. Item 7. Aqui o meu item 7 é 100-389-57. Não sei mais. Aguarde um pouco, está bem? Ok, sem problema. Aguarde um pouco, eu quero... Agora eu vou ter. É a tanda de linhas aéreas, não é? Isso. Exatamente. A minha conclusão de voto foi para prover o recurso. Está certo. Exato. O que foi acompanhado por mim e pelo invador Júnior Alberto. Então, proclamo o resultado do julgamento. Decide a primeira câmara civil, anonimidade, dar provimento ao recurso no sistema do voto da relatora das mídias digitais. Com isso, doutor Matheus, fique à vontade para permanecer na sala ou, caso contrário, já receba o nosso bom dia e bom trabalho. Muito obrigado, seu presidente. Um bom dia a todos, um bom trabalho. Obrigado. O próximo item da pauta... O item 8. Ah, o item 8 foi... Não, deixa eu ver aqui. Item 8. Isso, é o item 8. Embargador, esse advogado havia pedido que ela está em duas audiências, se fosse a partir das 10, ela pediu que ela tenha uma audiência de nove ou nove e meia, sabe? Se pudesse avançar, né? Fica sempre tempo. Fica assim definido. Se ela entrar até o final da sessão... Isso, está assim. Se ela entrar em caso contrário, vamos ficar aguardando, né? Sim. Então, vamos ao próximo item. O item 4 da pauta. Chama a julgamento a apelação remessa necessária 700.717.32.2021 da Relatoria da Desembargador Eva Evangelista remetente juiz do direito da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Branco apelante Lucas Borges da Silva de Oliveira advogada Gabriela Luíse Benicol Colasso e apelado Estado do Acre E neste processo item 4 Passo a fazer a minha sustentação, doutores? Não, ainda não. Estou checando no sistema aqui o processo. Já passo a palavra à senhora. E nesse processo, eu já consulto o outro advogado, se deseja que seja feita a leitura, ou do relatório, ou se dispensa. Eu gostaria de saber qual foi o resultado primeiramente do relatório, se foi julgado por ouvido. Muito bem, vamos aqui então, já passo então a palavra, eminente relatora. Presidente, a intervenção do Ministério Público também, né? Exato, exato. Minha conclusão de voto, se a senhora deseja, minha conclusão de voto, é, visando a proteção do interesse coletivo, eu votei pelo provimento ao recurso, procedência ao resumo necessário, para desconstituir a sentença, e determinar o retorno dos razões da de origem, para regular o processamento. Esse é o meu voto. Em síntese. Houve um parecer da procuradoria, do procurador Carlos Roberto da Silva, e eu gostaria de ouvir o procurador, se deseja se pronunciar, uma vez que há um encaminhamento que já foi no sentido da linha do... Sim, do parecer, né? Eu ratifico a manifestação do doutor Carlos Maia, senhor presidente. Pelo provimento, né? Pelo provimento. É, foi encaminhado nesse sentido. Então, doutor, abreviando a situação aqui, né? Foi favorável a linha, o recurso foi provido, né? No caso, o senhor é o... O autor e advogado, agora. É, autor, advogado, é apelante, né? O senhor é o apelante, apelado é o Estado do Acre, então, foi na linha do que o senhor postulou. Então, recurso provido, remessa necessária procedente, sentença desconstituída. O senhor deveria fazer essa apresentação ainda? Não, doutor, não quero tomar mais o tempo de vocês. Muito bem, obrigado. Proclamo o resultado do julgamento. O item 4, apelação remessa necessária, 700.717, de 32, de 2021. Decidiu a primeira Câmara Civil, a unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar procedente e remessa necessária. A gente teve o voto da relatora das linhas digitais arquivadas. E, com isso, passamos, então, à sequência da pauta. Se a doutora Tatiana aparecer para fazer a apresentação no item 8, nós daremos a oportunidade. Caso contrário, encerrado, nós julgaremos o último item. Não sei se a doutora Tatiana... Já entrou, né? É aí, já. Já, então, ótimo. Doutor, pergunto pela palavra. Poderiam conseguir na minha presença na presente sessão da Câmara Civil? O senhor já está registrado, doutor. É gravado. Ah, tá. Obrigado, então. Obrigado. Muito bem. Então, bom dia para o senhor, doutor. Até a próxima. Bom, chama a julgamento o item 8 da pauta. E esse item, ele é em segredo. E eu consulto a doutora Tatiana se tem alguma objeção à presença da doutora Kátia, que é só ela que está aqui, e não faz parte do processo. Obrigado. Uma vez o processo é em segredo. A delegada, o seu áudio. A delegada, o seu áudio. Fechou de novo. Está fechando. A delegada, o seu áudio. Fechou de novo. 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 A senhora pode usar o celular e possivelmente está com um problema de configuração da placa de áudio. Ela vai entrar novamente. Dá para ouvir agora? Agora sim. Deu certo. Muito bem. Então, vamos chamar a julgamento. O item 8 da pauta. A grave de instrumento 1.769.55.2021 da Relatoria da Desenvolvadora Eva Evangelista agravante ARG advogada e outro agravante também ECNN representado pela mãe e agradecer também representado pela mãe. Todos patrocinados pela doutora Tatiana Carla Almeida Martins e o agravado RFC com sua advogada Otávia de Oliveira Moreira. E eu pergunto, doutora, se há alguma objeção na presença da doutora Katia, que não faz parte desse processo. Está com o áudio desligado. Doutora Tatiana? A senhora tem alguma objeção? Não, não tenho nenhuma objeção. Certo. O seu processo é em segredo de justiça, então eu tenho que perguntar quem participa da sessão. É porque está chovendo aqui no escritório, aí eu não consigo ouvir muito bem o barulho. Muito bem, eu pergunto se a senhora dispensa a leitura do relatório ou se deseja que seja feita. Eu dispenso, excelência. A senhora tem 15 minutos para sustentação oral. Agradeço. Agradeço. Excelentíssimo senhor, senhores desembargadores, excelentíssima senhora desembargadora evangelista, excelentíssimo senhor desembargador Júnior Alberto, o doutor Ubirajara, e a doutora Katia, minha colega, assim como a servidora e os demais presentes. Agradeço muito pela paciência, porque eu estava terminando uma audiência aqui. eu iniciei a minha fala a respeito desse agravo. Ocorre que trata-se de uma mãe de dois filhos que sofreu situações de violência, é as chamadas micro violências domésticas, né? É uma violência psicológica, isso é descrito na inicial. E ela, um dos atos de violência doméstica que ela sofreu, foi não participar da vida econômica do marido. Estou olhando agora, né? E... Espera aí. É comigo? Não, né? Ah, tá. E o que acontece? Esse... O marido dela passou a dilapidar o patrimônio e sonegar muita coisa. Ela soube disso através de caseiros, né? E que vieram a procurá-la e mandaram mensagens pra ela, vídeos mostrando pra ela que esse gado que era dele, que estava na fazenda dele, estava sendo transferido pra outra propriedade. Isso tem na página 5 do meu agravo. Tem a foto do WhatsApp, tem... Além da fotografia, eu coloquei um link também de acesso onde lá fala que existe um tal de Lázaro que seria o laranja do marido dela. Resumindo, esses bens estão na tentativa de sonegação, né? Ela, na época do divórcio, ela era ainda estudante de odontologia e ele já era um dentista, também já tinha trabalhado pro exército, já tinha toda uma estrutura financeira já bem tranquila, né? Então, eles tinham fazendas, eles tinham o consultório, eles tinham um prédio com salas alugadas e, de repente, agora, na hora do divórcio, ele diz que só tem a casa onde eles moram, né? E isso também é falado na defesa. Então, é muito difícil a mulher procurar o judiciário e ouvir que não tem elementos suficientes, porque esses elementos, excelências, a doutora evangelistas sabem muito bem, porque eu ouço ela na rádio falando sobre a questão de gênero, a questão da mulher, é muito difícil a gente trazer pro processo, porque a mulher, muitas vezes, ela não consegue ter acesso ao patrimônio, porque isso lhe é negado, né? E o que acontece? Ela conseguiu através de caseiros, os caseiros da fazenda, viram a situação dela, né? Que ela estava sendo enganada pelo marido e colocaram isso em áudio e mandaram mensagem no WhatsApp e estão dispostos a testemunhar. Eu solicitei a oitiva deles e nem isso me foi oportunizado, né? Eu solicitei a oitiva antecipada dessas testemunhas, solicitei a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo bancário, nada me foi autorizado, né? E eu tenho um caso clássico de violência doméstica, quando o homem tira todo a toda a informação do patrimônio do casal, né? Eu preciso que os senhores tratem esse com carinho esse processo, porque ele não é mais um em que a gente não tem trazido elementos. Esse processo tem muitos elementos excelentes. Com todo respeito ao parecer do Ministério Público que foi desfavorável, eu tenho uma vasta documentação, tá? Eu tenho notas fiscais, mostrando compra de ração em nome do agravado, comprovando assim que existem indícios de sonegação muito claros. E eu não tô pedindo a dilapidação do patrimônio dele, eu tô pedindo apenas pra gente poder arrolar esses bens, né? É o mínimo que a gente espera do judiciário. A minha cliente tá bem revoltada com essa situação, porque ela consubstanciou o processo com muita documentação e infelizmente não fomos atendidas. Eu espero encarecidamente que vossas excelências façam com que a justiça seja feita e que esses bens venham a ser arrolados, que ocorra essa produção antecipada de provas e que as testemunhas sejam ouvidas, porque isso é urgente. Eu agradeço muito a paciência e o tempo de vocês e na certeza de que a feminilidade da doutora Eva Evangelista de preponderar nesse processo. Eu agradeço imensamente, tá? Um bom dia e bom trabalho a todos. Não tô ouvindo. Acho que tá cortado o áudio do doutor. Muito obrigado, doutora Tatiana. Eu passo a palavra eminente procurador. senhor presidente, eu ratifico a manifestação do Ministério Público que foi pelo doutor Pózio Lima, que é pelo desprovimento. Ok. Com a palavra eminente relator. Senhor presidente, primeira cabra Ciro, eminente embarcador Júnior Alberto, doutor procurador de justiça, doutor Birachara Braga de Albuquerque, saúdo as novas advogadas, doutora Tatiana, doutora Cátia Salles e também a senhora diretora, a senhora secretária desta sessão, doutora Márcia. Então, em nome dela, todos os servidores. Senhor presidente, esse agravo de instrumento, ele contém um pedido de tutela antecipado e ter posto por ARG e outros, mãe e os filhos. o inconformismo é como a decisão do juiz de direito da segunda vara de família Deacomar de Rubran em ação de reconhecimento de dissolução de união de Estado, acumulada com alimentos e partidos em fase de RFC. O juiz indeferiu o pedido de urgência destinado à nomeação do administrador judicial, decreto de disponibilidade e arrolamento de bens. Eu também indeferi quando este pedido em antecipado de eliminar. Digo que os agravantes eles produzem uma listagem de ativos, bens móveis e móveis e outros direitos delineados na inicial do processo de origem contudo da dinâmica dos fatos do feito originário que surge da contestação e documentos afastando a partida de diversos bens a falta de propriedade ou alienação do curso da relação convivência conforme as páginas 218 e 303. E aqui eu penso que em verdade a questão que diz respeito à violência de gênero e que diz respeito à violência patrimonial de natureza financeira ela existe ela é uma realidade só que nós não podemos mas infelizmente o julgador ele atence a questão probatória a ter o conjunto probatório e penso que no caso há necessidade da dilação probatória visando a apuração do patrimônio a ser partilhado o Ministério Público manifestou-se nesse sentido diz que as partes acordaram quanto ao período de entidade familiar aguarda visitas e alimenta de companheiros inclusive o Ministério Público manifestou-se pela homologação do ajuste devendo o feito prosseguir quanto à partilha dos bens e alimentos em favor dos filhos pois bem eu digo que essa é a dificuldade do Ministério Público do Estado da Calusítica isso que os recorrentes dado a pouco demonstraram quanto à situação atual dos bens que é o objetivo de partilhar vejamos embora aludindo a imóvel no caso das novas em Goiás o recorrido encartou aos autos de origem prova de distrato negocial nas páginas de 2002 e 2003 o recorrido também juntou aos autos contrato de venda de imóvel rural ao tempo da convivência entre as partes os recorrentes aludem a propriedade de centenas de bovinos contudo o documento do IDAF certifica que apenas 12 semoventes é que surgiu dos autos informação de contrato de parceria a muitos aulidos sem outra prova sem qualquer prova das partes falta também de prova do aluguel das salas comerciais sem que existir fotografia atual neste aspecto a demonstrada da renda com locação pois bem eu digo que o parecer ministerial nessa instância também tem esta mesma aferição infelizmente as provas não favorecem os recorrentes e o segundo a câmara civil deste tribunal em julgado recente que se amolda o caso disse que para deferir-se a tutela provisória de urgência pressupõe-se a existência de elementos que evidenciam a probabilidade de direito perigo do dano ou o resultado útil do processo o risco ou resultado útil do processo essa é a dicção essa é a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil ausência dos requisitos à medida que se impõe o indeferimento da tutela de urgência eu seguindo o dispositivo processual que exige os requisitos da probabilidade de direito o perigo ou dano do resultado útil do processo e também julgado desta câmara civil também segunda câmara civil também desta câmara civil tanto que indeferir o pedido de tutela de urgência já em convenição somária penso que aqui infelizmente faltam os requisitos do artigo 300 do CPC eu voto pelo desprovimento ao recurso razão de a questão do sistema de provas aqui é restrito o julgador é meu voto senhor presidente obrigado eu passo a palavra ao julgador Júnior Alberto como vota senhor presidente eu cumprimento a vossa excelência também a nova relator a julgadora Eva o advogado dos presentes eu exame os autos e cheguei a mesma conclusão da manifestada pela relator aquele obrigado mandou Júnior também exame os autos que cheguei a essa mesma linha da nova relator e estou acompanhando proclama o resultado decido a primeira câmara na unidade desprover o recurso segundo voto da relator Tatiana bom dia bom dia bom dia bom trabalho obrigado obrigado um difícil sistema de provas vamos lá não há mais pedido de sustentação oral seguiremos então a sequência da pauta publicada chama julgamento item 3 da pauta apelação remessa necessária número 700 mil 453 dígito 43 2020 da relatoria do Zimbador Evangelista remetente juízo de direito da Varacir da Comarca de Brasileia apelante município de Brasileia seu procurador Francisco Valadares Neto e apelada Fernanda de Souza Assen César seus advogados Arquilau de Castro Nelo Hilário de Castro Nelo Júnior e no caso deixa eu abrir a tela Sr. Presidente me permite pois não não há sustentação moral neste processo não há eu gostaria de fazer uma acréscima aqui no meu voto eu voto pelo provimento ao recurso para anular a sentença e determinar os álbios da unidade de origem para regular o processamento e também pelo provimento pela procedência da remessa necessária bem perfeito esse foi o intermédio de fórum eu vou acompanhar Eduardo Júnior quanto ao acréscimo alguma observação? estou de acordo o resultado decide a primeira câmara cível a unanimidade dar provimento ao recurso e procedência à remessa necessária nos termos do voto da relatora transmite próximo item chama julgamento o item 5 apelação cível 706.338.44 de 2020 da relatoria desembargadora da desembargadora Eva Evangeli estadunidante F.A. DSA advogada Larissa Salomão Montilha de Gay apelado F.A.S.A advogada Lauane Melo da Costa Matheus da Costa Moura Mauro Rosa Neto Michel E.W.E. da Silva Sons por que que está ali aquele por isso tem uma pele escura comparada ao senhor item 5 este item não há intervenção do Ministério Público teve até uma preliminar de inadmissibilidade recursal por violação do princípio da dialeticidade e no caso a preliminar foi encaminhamento pela rejeição da preliminar e no mérito foi pelo provimento do apelo para anular a sentença com retorno aos autos na instância de origem devolução do prazo da contestação pelo réu ora apelante com consequente continuidade de processamento do recurso esse encaminhamento de voto foi acompanhado por mim pelo desembargador Júnior Alberto trocando o resultado do julgamento decide a primeira câmara possível a unanimidade rejeitar a preliminar preliminar de inadmissibilidade recursal e e dar provimento ao apelo do nânime chama julgamento item 6 da pauta apelação cível 712.487 dígito 90 de 2019 da relatoria da desembargadora evo evangelista apelante Milton Takashi Takahara Lucian Iucari Takahara por sua advogada Gleice Lopes de Andrade apelado Banco do Brasil S.A. Advogados Sérgio Sérgio Túlio de Barcelos e José Arnaldo Jansen Nogueira e o voto sem intervenção do Ministério Público sem preliminares o encaminhamento de voto foi no sentido de dar provimento ao recurso o voto foi acompanhado por mim e pelo invador Júnior Alberto proclama então decidir a primeira câmara civil a unanimidade dar provimento ao recurso e com isto creio que não há mais nenhum item né Márcia já foram esgotados todos muito bem então com isso eu não havendo mais nenhum feito em julgamento eu declaro encerrada a presente sessão e facultarei a palavra logo após o término da gravação a sentir e aび a imagem e o gravação e a a r